Vamos nessa então, começando mais uma partida, as apostas estão nesse momento fechadas. Temos aí 68% de apostas no TryHardBR contra 32% de apostas no Du, Rachaxin Despertado contra Domadora Despertada, vamos nessa! Vamos nessa, tá esperando o que minha gente, bora? Partiu, começamos o primeiro round, Domadora vai pra cima, com seu salto com o Varo, o Rachaxin já chega rápido ali, com pra frente direito, meu amigo, mas o Rachaxin tacou-lhe as cobras ali na nossa lolizinha, tadinha dela, meu jovem, pra que essa agressividade? A Domadora pulou ali pra cima dele, o Rachaxin foi nas costas, deu o frente direito, ela escapou, mas o segundo flutuante ela cai, não consegue puxar ou escapar, nem sei se é derrubada aquilo ou não, mas foi deletada, meus irmãos, deletada, 1x0 aí pro Rachaxin, TryHardBR leva de boa o primeiro round, e vamos pro segundo. Primeira sequência agora ficou um pouco mais equilibrada, Rachaxin mais uma vez consegue jogar ali o do no chão, acho que vai acabar agora, minha gente, é aquele abraço à Domadora, não consegue fazer absolutamente nada contra o Rachaxin, dois rounds aí extremamente rápidos, né, jovem? Complicado, hein, complicado, 2x0 aí pro TryHardBR. Que só aguarde mundo perto do Rachaxin? E aí Oh E aí E aí